Olá, Bovão, tudo bem? Chegou o grande dia de avaliar fones de ouvido e qual o seu potencial aqui para autistas, tá? Eu vou avaliar aqui cinco fones de ouvido, já vou mostrar para vocês quais são, qual a metodologia que eu vou utilizar. E muita gente pediu isso aqui, porque eu já fiz o de abafador de ruído. Aquele abafador puro, né, que não tem esse circuito eletrônico, né, eu já fiz, tá aqui, para vocês, quem quiser acessar, já vai lá, fiz a avaliação de vários. Aliás, eu vou usar uma metodologia bem similar aqui, com uma diferençazinha, tá? Então, eu vou mostrar para vocês quais são os fones. Esse aqui, esse fone aqui, ele é muito legal, ele é da Sunheiser Momentum 3, tá? Eu vou pegar esse Bose QuietComforto 45, eu vou pegar esse aqui, é o Edifier NB820, a W820NB, tá? Esse aqui é o mais barato, junto com esse aqui, que é o H1 da Baseus, tá? E eu coloquei um outro aqui, que é o da Xbox, tá? Esse é o da Xbox aqui. Eu já vou falar para vocês, ele tem uma diferençazinha em relação aos outros, tá? Deixa eu explicar a metodologia para vocês. Eu tirei foto com todos esses fones, né, de frente, de lado, e pedi para as pessoas no Instagram darem uma nota, né, para a estética, ver o quão bonito que é. Porque as pessoas têm visões diferentes, e aí a gente faz ali uma média dessas visões, das primeiras que aparecerem ali, né, não dá para ver todas. Mas a gente pega ali e faz uma média. Então, de 0 a 10 aí, pode ser que eles tenham notas aqui muito diferentes, pode ser que seja muito parecido aqui, né? Então, é claro que isso é subjetivo, mas tudo bem, serve de parâmetro. Vocês também vão ver aqui, vão ver se faz sentido para vocês, se acham bonito ou não. Esse é um critério. O outro critério é o de conforto. Esse, eu é que vou dar a nota, né? Não tem jeito, eu que vou dizer se é desconfortável, se ele é confortável ou se ele é muito confortável. Vou colocar essas três classificações aqui, aí eu vou falar para vocês, tá? Mas esse aqui, eu também já não selecionei fones, assim, desconfortáveis. Todos aqui são legais, bem bacanas mesmo. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou testar eles desligados, só colocar, só para avaliar, isolamento. Ou seja, o quanto que ele é capaz de barrar os sons de fora, né? É, isolamento. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar um som aqui, um som de furadeira, que eu coloquei no YouTube, e vou colocar isso aqui dentro do fone. Então, eu vou pegar isso aqui, vou colocar aqui dentro do fone e vou colocar. Tá vendo? Aí, a pergunta é, o quanto que ele isola, de fato, a entrada desse som? Depois, eu vou ligar o cancelamento ativo de ruído. O que é isso, tá? O fone, ele produz uma frequência contrária à frequência que está vindo. A frequência da furadeira, por exemplo, sei qual é a frequência. Ele produz uma frequência contrária. E aí, ele anula um pouco aquele som. Isso não é bom para sons que são repentinos. Uma pessoa falando, por exemplo, não tem como ele prever que a pessoa vai falar ou a tonalidade. Mas furadeira, um som de chuva, um som de alguma coisa assim mais estável, ele consegue fazer um bom trabalho. A única exceção desses é esse aqui, que não tem o cancelamento ativo de ruído. Mas eu gosto tanto dele, que eu quis colocar ele aqui. Sabe o que atrasou esse vídeo? Porque eu tenho outro, esse aqui, que está muito velho, mas está tipo zoado. Pega lá para mim, Vinícius. Está lá na minha cama, falando. O meu sobrinho está aqui me ajudando. Está zoado. E aí, quando eu fui gravar, eu ia gravar com ele, que eu estava usando ele. Aí, minha mulher falou, não, esse forno está zoado aqui. Está quebrado aqui, está zoado. Mas, gente, ele é tão bom. Esse aqui está perfeito. Ele está funcionando perfeitamente. Que eu ia fazer com ele. Mas aí ela insistiu e eu acabei comprando outro aqui e resolvi esperar para poder gravar. Então, essa é a exceção. Essa aqui eu vou colocar, claro, só o dado de isolamento e não de cancelamento de ruído. Eu vou utilizar um decibelímetro, que é um medidor de decibéis. Vou colocar ele no celular e aí vou gravar a tela do celular e vou mostrar para vocês. E aí eu vou falar do pico, onde que deu uma quantidade maior aqui para cada um dos fones. E o último critério, é claro, é o valor. É o preço que faz uma diferença muito grande. É claro, gente, que o preço não é só por conta do isolamento ou do cancelamento de ruído. Também tem a ver com a qualidade do áudio. Então, se você é um audiófilo, aquela pessoa que gosta de ouvir uma música límpida, talvez você possa procurar depois outros canais que sabem, que entendem, que dominam esse campo, que façam outras análises. Não é o meu caso. Eu acompanho muito alguns canais, o Cris Gringo, o Mind Headphones, acho que esse é o nome, que são pessoas especializadas e eles fazem análise da qualidade do som. Não é o meu caso, tá? Então eu vou me focar nesses aspectos que eu falei para vocês. Vamos lá, então. Eu vou começar do mais barato. A gente vai até o mais caro aqui. Gente, o mais barato de todos é esse aqui. É o Baseus H1. Ele é barato, muito legal. E ele, sim, ele é uma marca muito boa. A Baseus é uma marca que eu gosto muito. Eu compro um monte de coisa. Tem um monte de coisa aqui da Baseus. Quem quer? Tem um estúdio, tem muito equipamento aqui, né? E é realmente uma marca bem confiável, né? Que você pode utilizar. Tem uma bateria muito boa. Ele trabalha muito com bateria. Então, ele é muito legal. Vamos primeiro começar com o conforto, tá? Eu gosto muito do conforto dele. Acho ele bem legal. Assim, é bem macio aqui. E é bem firme. Então, eu diria o seguinte, ó. Quem gosta de pressão, um pouco mais de pressão, de força aqui, talvez vai gostar mais. Aqueles que gostam de uma coisa mais... Com menos pressão, uma coisa mais leve, mais suave, talvez não goste tanto. Porque ele tem um pouco mais de pressão, né? Então, aí depende do seu perfil. Eu, particularmente, gosto disso. Ainda que, quando você vai ouvir muitas horas, pode ser um pouco problemático, né? Mas vamos lá. Agora vamos medir o isolamento, tá bom? Vamos lá para a avaliação do primeiro fone. Eu vou colocar um som de chuva aqui, bem alto, né? Bem pertinho daqui. E estou aqui com o decibelímetro. Vocês vão ver a tela dos decibelímetros para a gente ver quais são os picos aí em cada uma das condições. Vamos lá, então. Então, eu vou deixar ele aqui e simplesmente ligar para a gente ver qual é o pico primeiro. Está ali bem perto de 80, bem perto de 80. Então, dá para a gente ter uma boa noção aí de qual é o som produzido com o microfone aqui, tá? Então, ele está bem aqui. Agora eu vou colocar o microfone aqui, dentro do fone, e vou colocar para avaliar o isolamento. Caiu bastante, bastante. Está em torno de 65, tá? Em torno de 65, então, pô, já caiu, né? Bem consideravelmente, assim, o pico, né? 65. Então, vamos ligar. Agora, com o cancelamento ativo, vou ligar de novo. Ficou um pouquinho mais baixo. Pouca coisa. Ficou com 63 aqui, mais ou menos. Então, não fez muita diferença o cancelamento ativo, tá? Ele faz sentido em alguns contextos, e em outros contextos ele não funciona tão bem. Talvez ele seja um desses contextos, tá? Também que está muito alto, realmente. Vamos lá. Vamos para o próximo, tá? Esse é o Edifier W820NP, tá? Todos eles, pessoal. Eu vou colocar o link embaixo para quem quiser comprar, tá? Os preços podem variar, por isso que eu não vou falar o preço aqui. Na hora que a gente estiver publicando, a gente coloca o preço que deu naquele momento, mas pode ser que tenha mudado, inclusive, depois, tá? Então, esse aqui, ele é bem mais leve que o outro, ele é mais levinho. Tem gente que gosta de uma coisa assim, né? Eu, particularmente, gosto de um mais robusto. Vamos lá. Ele é bem confortável também, bem confortável. Ele dá menos pressão, mais levinho. Então, eu acho que para quem gosta de uma coisa mais soft, quem gosta disso, vale a pena, bacana. Então, agora vamos testar com o microfone aqui dentro e vou colocar para ver qual é o isolamento, tá? O isolamento não foi bom. Ele ficou aí acima de 70, né? Em média, então, em termos de isolamento, não foi bacana, não, tá? Vamos ligar agora para ver como é que fica. Interessante. Quando eu liguei ele aqui, ele ficou com uma qualidade, com um som bem menor. Ficou aqui 50 e pouco, 65. Então, o isolamento não foi tão bom, mas o cancelamento de ruído foi melhor do que o do Baseus. Mas é interessante, né? Aqui já um ponto a menos, cinco pontos a mais para ele. Ponto para o próximo. Esse é o da Xbox, tá? Ele, eu comprei porque eu tenho um videogame Xbox que eu jogo. Mas ele não funciona só para videogame. Ele é um microfone Bluetooth normal, né? Então, ele funciona com qualquer equipamento. Ele tem também um microfone, né? Então, esse microfone é retrátil. Você pode modificar ele e aí você liga e desliga ele aqui. Tem um botãozinho para ligar e desligar o microfone. Eu gosto disso também quando eu faço muita chamada live e tal. Eu acho que ele me dá um som legal. Antes de eu avaliar esse aqui da Xbox, eu vou ver o conforto dele, tá? Bom, ele tem uma certa pressão também. Não é aquele fone bem levezinho, mas ele é muito macio. O microfone aqui fica muito fácil de eu colocar e tem a comodidade de eu aumentar ou reduzir aqui o volume. Para aqueles que gostam de jogar, né? Aqui ele vai alternar entre o chat, o volume do chat, se estiver jogando o jogo no multiplayer, ou do jogo propriamente dito, né? Mas isso aqui é só valer, só curiosidade. Então, eu vou ligar aqui com ele, vou colocar ele dentro aqui e a gente vai ver qual é o potencial de isolamento dele. Eu, particularmente, gosto bastante. Eu gosto do som dele também, né? Mas eu gosto desse isolamento. Ah, ele tem outra coisa legal também. O volume dele, você muda aqui, ó. Você aumenta ou diminui o volume. Isso eu acho super prático, eu gosto muito dessa funcionalidade dele. Tá, vamos lá. Ficou ali em torno de 70, não foi tão expressivo, né? Mas foi bom, tá bom. Ele é um preço mediano entre essas duas categorias. A categoria mais barata, esse aqui no meio, né? Tem mais caro também, ele não é tão barato. Mas eu gosto por causa dessas funcionalidades. Agora vamos para os realmente mais caros. Esses dois aqui, eles são dois premiums, assim, muito caros. Eles são muito caros mesmo. Não sei quanto tá, ainda vai aparecer aí para vocês o valor na hora que a gente está publicando. Mas eles são muito, muito caros. Mas eles também são muito bons por outros motivos também, além desses que a gente está discutindo aqui, né? Eles têm uma casezinha que eu coloquei aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Essa é a case da Bose, né? Então você põe aqui dentro, ele é levinho, assim, ele é mais discretinho, dá para você levar para todos os lugares. E essa é a case aqui do Momentum da Sunrise, né? Você põe aqui, fechou, você leva aqui um pandeirinho aqui, tá? Então os outros não têm essa mesma case. E aí vamos avaliá-los aqui, tá? Antes de eu fazer a avaliação do Bose, vamos ver o conforto, tá, gente? Muito, muito confortável. Ele é muito confortável. Ele é muito leve. Ele não faz a pressão, mas você sente, não sei, macio, gostosinho. Eu gosto dele. Ele é um fone que me agrada bastante. Depois eu ando ele um pouquinho levinho, então ele é bem bacana, vale a pena. Olha, o som que eu estou colocando, o som de chuva, é um pouco variável também, né? Mas ele isolou muito pouco, quase nada, praticamente nada. Ele chegou aqui até 80, né? Pode ser também que pela espessura, pela profundidade, aliás, pode não dar um isolamento tão bom. Mas eu sinto que não tem tanto isolamento mesmo ele. É que realmente a qualidade de som dele é muito grande e vamos ver o cancelamento de ruído, né? Ele é um fone premium, né? Um fone de extrema qualidade e que, no entanto, também tem um preço que é correspondente. Aqui ele tem um botão que eu gosto disso, quando o botão é mecânico pra você ligar. Isso eu acho que é uma coisa que é uma vantagem dele, tá? Então eu vou colocá-lo e vou ligar. Aí veja que ele ficou de 55 para baixo. Então o cancelamento de ruído dele é bem legal, é muito bom. É um dos melhores, tá? Talvez o melhor. Tem que ver com o último. Agora vamos fazer essa disputa, tá? Agora vamos para a análise do Momentum 3 da Sennheiser. É um fone bem robusto, né? Eu não sei que material é esse aí, mas parece um puro, um pouco sintético, não sei. É um material bem bom, você sente que o material é premium, né? Ele, eu acho que é o que a gente mais sente isso, é esse aqui. E ele é assim, ó, ele tá desligado. Quando eu abro, ele liga. Quando eu fecho, ele faz aqui uma coisinha vermelha, a luzinha vermelha, e ele desliga. Eu acho isso legal. Tem uns contras disso também, né? Que às vezes você abre sem querer e aí acaba gastando um pouco de bateria. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos fazer a avaliação. Primeiro eu vou avaliar o conforto, tá? Eu acho ele bem confortável, bem legal, vale a pena, sim. Eu acho ele bonito também, né? Vou colocar a nota de vocês aí, mas ele é legal. Acho que é um conforto... É diferente, ele é um pouco mais pesado que o outro, mas é diferente. Mas ele continua sendo bem confortável, tá? E agora vamos fazer só avaliando o isolamento. Eu tenho que desligar ele aqui. Deixa eu botar um aqui pra lá. Agora ele tá sem cancelamento de ruído. Vamos ver só o isolamento. Ó, o isolamento dele já é bem melhor. Ficou ali em torno de 70, melhor do que o outro, né? Ficou ali em torno de 70, então isolamento decente, né? Mas vamos ver agora com o cancelamento. Ficou ali em torno de 60, melhor do que o outro, né? Ficou ali em torno de 60, melhor do que o outro, né? Ficou ali em torno de 60, melhor do que o outro, né? Então foi um isolamento razoável, digamos assim, né? Não é um isolamento top, não, mas um isolamento razoável. Interessante. Então, esses dois últimos são os fones mais caros. E aí a gente pega isso aqui e faz o cálculo, tá? Agora vamos passar pro resultado final pra ver com esses critérios que eu coloquei qual que é o número 1, número 2, número 3. Pra fazer um ranking aqui do melhor ao pior. No nosso ranking, como primeiro colocado, ficou o Edifier W820NB. Em segundo colocado, Baseus H1. Terceiro colocado, Bose QuietComfort 45. Como quarto lugar, o headphone do Xbox One Series X. Como quinto colocado, o Sennheiser Momentum 3. É claro que os que são mais custo-benefício ficaram em primeiro, porque essa é a regra, mas que entre esses o melhor é o Bose QuietComfort. Mas você pode fazer a sua escolha e todos os links estão na descrição. Bom, e agora, baseado nesses critérios de preço, conforto, estética, isolamento e cancelamento de ruído, eu tenho aqui a minha lista, que não precisa ser a sua lista. Se você tiver outra lista, outro fone que você achou melhor, que é mais bacana, que você gosta mais, você coloca aqui. E você pode, inclusive, fazer sugestões de outros fones que eu possa avaliar num outro momento. Pode colocar aqui também nos comentários. E, como eu disse, o link de todos os produtos que eu coloquei aqui, que eu mostrei aqui, tá aqui embaixo, vocês podem clicar se alguém quiser comprar. E eu vou deixar, pra terminar aqui, o vídeo sobre os abafadores de ruído. E aqui eu vou colocar um outro vídeo indicador, você vê no canal.